E aí galera, Alexandre Lerps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter Rise Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês um pouco sobre o menu radial Eu sei que tem muitos iniciantes chegando aqui no canal E teve uma pequena mudança também em relação como o menu radial era trabalhado no Monster Hunter Road Então eu acho que vai ajudar mesmo a galera das antigas aí Que ainda está perdido, né? Como salvar o menu radial e como utilizá-lo de uma forma bacana, beleza? Lembra aí que o nosso canal da Twitch, se você quiser acompanhar as lives, é só procurar lá por LabsTV, na plataforma roxinha Se você quiser acompanhar o meu trabalho em outros canais, tem um link aí na descrição do Linktree Que aponta para todos os canais e também em redes sociais Lembrando que a gente tem o nosso grupo do Discord também Onde a galera se reúne para jogar junto, tirar dúvidas, enfim, trocar ideias em geral, beleza? Link na descrição também Dito isso então, vamos para o vídeo É o seguinte meus amigos Vamos, estou aqui na sala de treinamento, tá? Basta apertar o botão menos e segurar Se você quiser vir para cá E eu vou mostrar como funciona essa questão do menu radial O menu radial é o seguinte Por que que você tem que usar o menu radial? Normalmente quando você está ali no calor da batalha Você vai apertar o botão L E aí vai apertar A Para ir passando para a direita Ou o Y Para passar para a esquerda E vai ficar procurando o item Para você utilizar no meio da batalha, né? Às vezes você precisa de uma mega poção Às vezes você precisa de uma erva Para se curar de um envenenamento Você precisa utilizar uma cápsula de lampejo Um grão de força E no calor da batalha Fica uma correria enorme Para você acessar aquele item que você precisa, né? Às vezes o monstro não te dá tempo De ficar olhando isso com calma E é para isso que serve o menu radial Para agilizar as coisas Comandos importantes serem executados de forma rápida Como é que a gente utiliza o menu radial? Você vai apertar o botão L E aí vai ter aqui, ó O menu geral Tem quatro menus radiais que você pode utilizar, ok? Normalmente eu vou deixar no geral E aí você pode, por exemplo Um monstro acabou de voar Né? Um dragão ali, um ratinho Acabou de voar E você vem aqui, ó Utiliza uma cápsula de lampejo Com um único comando, tá vendo? Então segurando o L Apertou a diagonal Esquerda Superior Ó, pum Jogou a cápsula de lampejo O monstro cai na hora Né? Ele te envenenou Você vai lá Pode utilizar um item de cura Por exemplo, aqui, ó Tem o menu radial de veneno aqui, ó Usei uma erva medicinal Rapidinho E curei Utilizando o comando Segurando o L Diagonal É Inferior da direita A gente já consegue utilizar a forma O item, né? De erva medicinal Com um único comando, né? Eu não precisei ficar aqui procurando No calor da batalha A erva medicinal Para selecionar Para depois utilizar Entendeu? Então o menu radial É extremamente prático Aqui, ó Usei uma mega poção Rapidinho também Só dando um comando Apertando o L Para a direita Afiar a arma, né? Chamar o cachorro Estou aqui no meio da batalha Apertei o botão L Para baixo, ó Chamei o cachorro Ele veio Com ele andando Eu já aperto o L Para cima Pronto, ó Ele está Afiando a arma Tudo isso Sem eu precisar Ficar aqui procurando Né? Até achar a afiação Para apertar a pedra de amolar Por exemplo Ok? Essa é a utilidade Do menu radial De início Você vai ter um pouquinho De dificuldade Mas rapidinho Você se acostuma A apertar o botão L Em uma das diagonais E você já vai estar Utilizando ele Com bastante tranquilidade Como é que faz Para configurar o menu radial? Basicamente Você vem aqui Nas opções Apertou O mais Configuração de menu radial Normalmente Você vai configurar Você tem a opção De configurar o menu radial Para as missões Ou para a aldeia Configure para as missões Que é o que realmente Mais importa E diferente do Monster Hunter Road Agora A Capcom Ela te permitiu Criar vários slots Diferentes de menu radial Antes como era feito No Monster Hunter Road Você configurava o menu radial E você salvava ele Vinha em organizar itens Configuração de itens Salvava Registrava aqui Uma configuração E o seu menu radial Era salvo Junto com aquela Configuração de itens Ok? Muito provavelmente O pessoal Que jogou Monster Hunter Road Tentou fazer isso E percebeu Que não deu certo Por que? Porque mudou Não é mais necessário Salvar a configuração Junto com os itens Agora você tem Vários slots De menu radial Basta que você Configure-os E pronto Salve o jogo Eles vão estar ali Configurados Ok? Então Eu vou pegar um Slot em branco Aqui Só para vocês verem Como é que faz Peguei um slot em branco Está vendo que não tem Nada associado aqui Pronto Se você clicar Aqui para cima Então a gente vai vir aqui Em comando de amigo Eu quero que Quando eu acionar O comando Superior Eu vou chamar O meu cachorro E aqui embaixo Deixa eu ver como Que eu configurei O meu geral Aqui O geral Na verdade Vamos fazer igual Está o geral Ali Então o menu Do bate-papo Aqui em cima Vai ser bolsa de itens Eu quero afiar Minha arma Na parte de baixo Aqui nos comandos De amiga Eu quero chamar O cachorro Do lado esquerdo Aqui eu vou querer Mega poção Utilizar uma mega poção Quando eu acionar O botão da direita O da esquerda Eu vou querer Por exemplo Uma poção normal Aqui embaixo Deixa eu ver aqui Deixa eu recapitular Aqui Como é que está O geral Eu não coloquei Nem para usar poção No geral Eu coloquei Uma nula fruta Então vamos Replicar Na bolsa de itens Aqui Uma nula fruta Aí acabou Minhas mega poções No meio da batalha Eu quero recriar Mais mega poções Então é bom Que eu leve junto Os itens Eu vou precisar Ter na minha bolsa De itens Poção e mel Aí você coloca Aqui Criação Ele já vai pegar O comando De criação Criar tudo Então você apertou O L E a diagonal Inferior da esquerda Ele já vai recriar As mega poções Ok Beleza Bem tranquilo Aqui na diagonal Da direita Inferior A gente coloca Criação É bom que você leve Os itens necessários Lampage Inseto Coloca para criar Um por um Ou tudo De uma vez Normalmente eu gosto De colocar tudo E ali Na esquerda Superior Você coloca De fato Para utilizar O lampejo Ok Então Quando você quiser usar Aqui na esquerda Beleza E aqui ainda Sobrou um espaço Aí vai depender Muito da batalha Se for uma batalha Difícil Você pode utilizar Uma poção máxima Por exemplo Você pode colocar Um limpador Um desodorante Ou uma erva Medicinal Se ele for causar Um problema De veneno Então isso vai depender Muito Normalmente Para batalhas Mais desafiadoras Eu coloco aqui A poção máxima Beleza E aqui na nula fruta Você pode escolher Por exemplo Se você quer deixar Poção Normal Ou se você quer Deixar nula fruta São duas opções Legais Porque as vezes Você quer Uma recuperação Menor de HP Então colocando A poção Aqui também É uma opção Mas aí vai Do critério De vocês Vocês podem fazer A configuração De vários Menus radiais Beleza Depois é só Colocar o nome Aqui ó Aperta o sinal De menos Aí digita Aí geral Colocar um geral Minúsculo Para a gente Não confundir E pronto Tá aí Aí tem outros Eu deixei vários Pré configurados Aqui para vocês Terem uma noção Se você está jogando Difusil arco Por exemplo Você pode fazer Um menu Para munição dispersa Então nas diagonais Aqui ó Eu coloquei munição Para construir Mais munição dispersa 2 Munição dispersa 3 Munição dispersa 1 Basta vir aqui Em criação Vai até a munição Específica E coloca né Criar tudo De uma vez só Basta que você leve Os ingredientes Na sua bolsa De itens Quando você acionar Ele vai recriar Ok Você pode criar Isso para dispersa Para por exemplo Para perfurante Aqui eu criei Um menu radial Para perfurante Também Você pode colocar Também para arco Do poder Quando você estiver Usando o arco E quiser Recriar o revestimento De poder Você já coloca ali Um comando De criação Do revestimento De poder Para agilizar O processo Quando acabar E você quer Recriar de forma Rápida Dependendo dos monstros Você pode colocar Aqui um menu radial Para veneno Para sempre ter A erva medicinal Desodorante Ali Limpador Bomba sônica Quando você for Enfrentar um monstro Que ele é fraco A bomba sônica Um diablos da vida Você pode ter Um menu radial Com bomba sônica Para você acionar Rápido Quando um monstro Entrou debaixo da terra Você joga A bomba sônica E pode já ter O comando De recriar Aqui também A bomba sônica Vem aqui Recriar A glândula vocal Desde que você tenha Na bolsa Já vai acionar Rapidinho também E tem aqui Um menu radial De comunicação Que eu acho Bastante útil Tem alguns gestos E tem dois adesivos Por que é útil? Quando você está Jogando com Randoms Você pode acionar Eu quero capturar Esse monstro Por exemplo Eu não quero capturar Eu quero matar Então Don't capture E aqui capture Pode spamar na tela Para eles Algumas vezes Até o jogo Não deixa de spamar Depois que você manda Muitas vezes Ele já fala Que é spam Então você tem Que esperar um tempo Mas mande Algumas vezes Para o pessoal Ver que você Não quer capturar O que você Quer capturar Como é que você Mexe nisso Você vai ter Aqui Menu de bate-papo Tem a parte De gestos Tem a parte De adesivos Mais uma vez Que menu de bate-papo Editar falas Com X Vem aqui Em adesivo Aí Apertou o R Você pode Estar editando Qualquer um Desses aqui Então eu editei Esses dois Aqui Esse que tem As duas mãozinhas Esse que tem O dedinho apontando Aqui foi Os que eu editei A fala Aí você coloca A fala que você quiser Você pode colocar Outros também Fica a seu critério É só um exemplo Você vai fazer Da maneira Que você achar Melhor Aí Aí na configuração Do menu radial Esse de comunicação Eu coloquei Um aqui em cima Outro embaixo E nos demais Eu coloquei poses Ok Então como é que fica Na prática Comunicação Então Aqui Algumas opções Tá vendo E tem um menu radial Que de gestos Só gestos Mas tem vários gestos Que você pode Estar colocando Também Na configuração Do menu radial Para a configuração Dos gestos É bem tranquilo Só vir aqui Em conjunto De Na verdade É menu de bate-papo Gestos Aí você vem Colocando aqui Que você achar Interessante Exibir-se Aplaudir Pare Chamar Aí você pode Colocar E depois Que você configurou Seus menus radiais Que você tem interesse Aí você vai fazer O seguinte Você vai apertar O ZL E aqui Você vai escolher Os que você quer Então Coloquei aqui Geral Poderia colocar Outro Se eu quisesse Coloquei geral Comunicação Veneno O de veneno Por exemplo Vou mudar aqui Bomba sônica Deixar gestos aqui Vou deixar Sei lá Desodorante Por exemplo Então No momento Que eu faço Essa mudança Quando eu aperto L Estão aqui Os que eu configurei Geral Comunicação Desodorante Bomba sônica Quis mudar É só voltar aqui Aperto ZL novamente Quero colocar Só gestos aqui Fez isso Já está aqui A parte de gestos Então é só mudar Com o D-pad Para o que você quer Normalmente Eu deixo no geral Usar o mesmo Se no momento Da quest Eu precisar Mandar um comando Mudo aqui Para comunicação Rapidinho E falo Capture Depois volto Para geral Para os meus itens Comuns Beleza Bem tranquilo Né pessoal Então Esse foi o vídeo Espero que tenha Ficado claro Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Não esquece de avaliar Esse vídeo Com um likezinho Ou deslikes Se você não gostou Se você é novo Por aqui Fica um bit Para se inscrever Para não perder nenhum vídeo Ativa o sininho Aí do Youtube E é isso meus amigos Fiquem ligados Que vai ter Muito mais conteúdo Ainda Em muitos outros vídeos De dicas Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau Tchau